Hoje é um dia de festa para a comunidade indígena amazonense. Neste momento, André Moura está chegando aqui no Distrito Sanitário Especial Indígena para receber a nomeação de coordenador do DICEI. O distrito estava sem gestão desde janeiro de 2023. Manifestações e protestos foram feitos na sede do DICEI por oito dias seguidos, até que ontem, 19 de abril, Dia Nacional dos Povos Indígenas, a coordenadoria foi assinada pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. Onde muitas das vezes não tinham organizações indígenas, mas nós tínhamos conselheiros, nós tínhamos caciques, nós tínhamos conselheiros locais, conselheiros distritais, e o time foi se ampliando, se ampliando, se ampliando de tal forma que nós passamos a consolidar um processo de indicação que se tornou grande, se tornou grande. E aí foi quando nós começamos a realmente a pôr em prática uma estratégia para emplacar esse projeto de indicação. Nosso coordenador Claudinho, à frente das coisas, conseguiu, juntamente à APIAN, juntamente à COIAB, e aí depois chegamos à PIB, emplacar a nossa indicação, e que culminou com dois nomes a serem analisados para a posterior nomeação, que foi o meu nome e o nome do Ronaldo, outro companheiro nosso também, indígena. O processo se arrastou, tivemos por Brasília, passei quase dois meses em Brasília também, construindo parcerias e solidificando esse processo de indicação, de nomeação que estava por vir. Temos aí um time de grandes líderes, tanto aqui no Amazonas, quanto em Brasília e em outros lugares, que estão alinhados conosco para a realização deste trabalho. E eu repito, a saúde indígena na nossa gestão vai estar alinhada com as nossas organizações, com as nossas causas e com o nosso movimento. De formas, pessoal, que esse resultado aqui, esse resultado aqui acaba sendo o resultado do esforço empreendido por muitas mãos, por muitos amigos que se somaram a nós e que se nós não tivéssemos essa conjuntura de forças, aqueles que estavam conspirando contra nós poderiam ter nos derrotado. Mas reafirmo o meu compromisso com as nossas causas, com o nosso movimento, com as nossas lideranças, com os nossos interesses e com a melhoria da nossa saúde indígena. Sou coordenador-geral do Conselho Indígena Mura de Autazes. A gente tomou essa decisão, há oito dias atrás, a gente tomou essa decisão de vir fazer a ocupação pacífica aqui no Odissei, visto que nós estávamos há quatro meses sem o coordenador e vários impactos negativos estavam surgindo nas nossas bases. Falta de combustível, carro quebrado, lancha quebrada e a gente estava sentindo falta de medicamento nas bases. Então a gente precisava de um coordenador. E o André Mura, que é da nossa etnia Mura, faz parte do Conselho de Indígena Mura, foi o nome que nós indicamos, junto com outras organizações indígenas de outros municípios que são base do Dissei Manaus. Então o Dissei Manaus representa 19 municípios e não é só o povo Mura. Temos outros povos como Miranha, Ticuna, Mundurucu, Saterê. Então são outros povos que o André vai também lidar, entendeu? São 19 municípios. Então tomamos essa decisão, essa iniciativa de vir para cá ocupar o Dissei pacificamente e ficamos aqui, não saímos daqui até não sair a nomeação dele. E quando foi ontem à noite nós recebemos essa vitória. Quero agradecer aqui ao governo federal, a ministra que assinou a portaria, ao secretário Weber, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva por nos dar esse presente no Dia dos Povos Indígenas. Então nós somos muito gratos a isso. Organizações de base, com todos. A gente quer que seja uma gestão compartilhada para que a saúde possa de fato acontecer como de fato a gente quer que aconteça. Então a gente pensa que o André não vai ser o salvador da pátria, vai encontrar muitos desafios pela frente, mas a gente torce para que ele possa fazer uma boa gestão e que a saúde indígena possa de fato chegar lá na base como nós queremos. O Distrito Sanitário Especial Indígena é um modelo de organização de serviços com atividades técnicas e medidas qualificadas de atenção à saúde. promove a reordenação da rede de saúde e das práticas sanitárias e desenvolve atividades administrativas ou gerenciais necessárias à prestação da assistência com controle social indígena.